Eu vou contar uma história de terror pra você e pra galera de casa que aconteceu de verdade, Laira. Mãe, irmã, não fala comigo que isso não tem, não. Laira, a irmã foi assistir um filme no cinema da freira. Sim? Sim. Será que não é pra você apelante, não? Não, eu vou te contar primeiro como que foi o filme. Ela apareceu assim com o rosto todo branco, com aquela roupa toda preta e ela fazia um monte de coisas assustadoras. Você sabia que ela pegava assim, ó, fazia uma força com as mãos assim e ela voava, Laira? Sério? Oi, mãe, não tinha vez. Essa tela vai no cinema, não. Ainda bem que você foi sozinha com a posição. É, mas teve um negócio assustador. Depois que a irmã saiu do cinema, eu escutei um barulho atrás de mim, na cadeira, quando eu tava assistindo um filme. E quando eu fui ver, parecia que eu tinha visto a freira assim e do nada, ela desapareceu. Ela, tipo, ela voou assim pro lado, Laira. É estranho. Ai, mas ela voltou aqui. Ó, eu sei que você tá com medo. Laira. Laira. Você tá ouvindo esse barulho, Laira? Tem aí, você não vê, mas você foi vê-la. Ai, você vê. Por isso que eu não gosto de contar histórias de terror, galera. Perda. Oi? Perda, não pode, eu tô com muito medo. Eu tô ouvindo uns barulhos vindo da floresta. Eu acho melhor a gente entrar no meu carro e ir embora. O que que você acha? Melhor. Ai, irmão, por favor, me pega que eu tô com muito medo de conhecer. Tá, vamos fazer o seguinte, Laira. Eu vou pegar a chave do meu carro, tá aqui no meu bolso, a gente entra no carro, sai desse parquinho, sai dessa floresta e eu acho melhor a gente ir embora agora, não é melhor? Melhor. Ó, o nosso carro, o carro da irmã já tá aqui e vamos embora, né, irmã? Galera, eu vim aqui com a minha irmã, tava de dia, aí agora é seis horas da noite e acabou de escurecer, então a gente tá ouvindo o barulho, eu acho que é porque eu comecei a falar da freira. Eu não vou mais falar dela, vamos embora? Pode ir indo pro carro, Laira. Eu mandei aqui comigo só. Peraí, cuidado, você tem que me esperar, né? Tá. Ô, Laira. Hã? Olha aqui. Hã? Você acredita que a freira existe? Não existe, não, nem seu ei existe. Então não existe, então por que você tá com medo? Porque eu tô feliz, eu tô feliz. Então vamos, vai, vai, vai. Vamos. Gente, vamos entrar no meu carro, olha. Ele tá aqui. Laira, vamos, vamos entrar no carro. Irmã, você tá me no carro? Pego. Eu vou entrar no carro, tá bom? Já liguei o carro, agora vamos embora porque, Laira, você viu que parecia que tinha alguém ali, ó, atrás do meu carro? Sim. Ai, irmã, tá com isso, eu nem vou olhar pra mim, pra janela, eu nem vou olhar pra lá. Beleza, ó. Sabe. Vamos embora, Laira. Eu vou olhar pra nenhum lugar. Vamos, você tem que me ajudar, você tem que olhar as coisas. Gente, tá muito calor, eu tive que abrir as janelas e vamos embora. Sim. Eu vou ter que retornar o carro porque a casa é pra lá. É. Mas pela floresta é melhor a gente não passar, né? Melhor não. Ai, gente, eu tô com muito medo. Até de dormir sozinha na minha casa hoje. Ó, ó, mas eu nem vou te ajudar, quando você dormir, a feira vai vir, vai te pegar e eu nem vou te ajudar. Para de falar isso, a feira vai... Não, eu assisti ontem à noite, eu tô com medo, eu juro. Parecia que eu tinha visto a feira. Mas você sabe que ela sai do cinema, né? Você sabe que ela sai da prisão do cinema? Sério? Sim, ela sai, você não sabe não? Eu já vi o cinema já com todo mundo. Com todo mundo. Laira, não, para de falar isso. Eu tô assustada, se eu ver a feira, eu acho que eu vou desmaiar, porque ela é horrível. Eu vi ela no vídeo do cinema, no filme, eu vi. Tá bom, então não fala o que eu te falei, porque ela vai aparecer e você vai dormir. Laira, é o seguinte, vem aqui do lado da irmã. Que a irmã não tá conseguindo dirigir direito. Pera aí, galera. Aqui. Isso, senta aí. Ui, para. Vem aqui, tudo certo aí? Sim. Laira, eu tô com medo de ficar passando aqui, ó. Nessa floresta aqui, olha, gente. É muito feia essa rua, né? Eu nem vou olhar pra nada. Não, mas não tem nada. Tá. Tá bom? Tá. Não tem nada aqui, Laira. Se não eu aparecer, então não é verdade. Então você não viu nada. Então você não viu nada. Aqui no condomínio. Eu vi a freira, olha aqui. Eu vi ela no cinema. Mas acho que é mentira. Acho que não é nada. Acho que todos os homens são mentiras. Ah, não sei. Gente, eu tô com muito medo. Olha que estrada. Que rua assustadora, né, Laira? Sim. Senta aí, senta aí, Laira. Aqui tá vindo segurança. Encosta aqui no banco. Tá. O segurança tá bem ali, ó. Cuidado. Tá. Gente, tá muito medo, Laira. Sim. Muito medo. Quem sai do seu lado? Eu não sei. Não sabe? Não. Ai, meu Deus, Laira. O que é isso aqui, Laira? O que é isso, meu? É a tela. Laira. O que é aquilo? É a tela. Laira. O que é? É a tela. É a tela. Laira. Ai, eu me foio pra ela. Ela tá na frente do carro, Laira. Eu me foio pra ela. O que é isso, meu? É isso que eu perdi. O que é isso? Eu abri aqui. Eu não quero. Eu tô aqui em perda de Deus. Laira. O que é aquilo, Laira? Eu não sei. Eu vou deixar isso aqui. Eu vou deixar isso aqui. Ai, Laira. Pera aí. Eu vou chegando mais perto. Ai, Laira. Laira, eu tô aqui perto de você. Olha ali, Laira. Eu tô aqui perto, irmão. Gente, eu tava falando da freira, Laira. Ela tá aqui. Eu já saí do seu bolo. Pera aí, Laira. Tem alguma coisa errada. Ela tá vindo perto, Laira. Calma aí, calma aí, calma aí, gente. Pera aí. Eu acho que não é real. Não é real. Não sei o seu bolo. Gente, a freira. Laira, a freira tá na frente do meu carro, Laira. Não sei o seu bolo. Calma aí. Fica aí, Laira. Cuidado. Não sei o seu bolo. Pera aí, gente. Você tá conseguindo enxergar ou é só eu, Laira? Eu não tô enxergar nada. Sério, Laira? Só fazer. Eu vou enxergar melhor. Pera aí, pera aí, Laira. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho que bolar um plano, Laira. Não, eu vou ficar aqui e eu quero enxergar o seu bolo. Gente, mano, eu não tô acreditando num negócio desse. A freira tá aqui na frente do meu carro, mano. O que eu faço? Eu vou... Laira, você vai ter que falar com ela, Laira. Eu não quero falar com ela. Pera aí. Sai daí. Ai, meu Deus, Laira, eu falei. Eu falei. Laira, e agora? Ai, eu tenho que sair com você. Laira. Ela já tá saindo. Pera aí, pera aí, Laira. E agora? Cadê? Ela tá saindo pra onde, Laira? Ela vai falar. Calma aí, gente. Vem aí, me ajuda. Cadê ela, Laira? Gente. Eu não sei falar. Ai, meu Deus, tá vindo alguém ali. Tá vindo alguém. É o segurança. Laira. Não, não é o segurança, não. Laira, senta aí, senta aí. Eu não sei quem que é, Laira. E agora? O que a irmã vai fazer? Eu não sei. O que eu vou fazer, Laira? Eu não sei, irmã. Não sei o que você vai fazer. Você viu? É a freira que apareceu, mano. Eu também vi, Laira. E agora? Pera aí, Laira. É. Ai, meu Deus. Ela tá atrás do carro, Laira. Agacha ali, Laira. Agacha. Gente do céu. Ela apareceu atrás do carro, Laira. Ai, Laira. Sobe o vidro, meu Deus. Ai, gente. Ela tá vindo pra cá, Laira. Vamos, vamos. Eu vou acelerar o carro. Gente, eu vi ela aqui atrás. Ela tá atrás do carro, gente. Laira. Sim. Ela viu ela aparecer no seu vidro. Não. E agora? Eu não vou ficar vendo. Laira, você vai abaixar a cabeça? Ai. Mãe, eu quero ir no seu colo. Tá bom, Laira. Pera aí. Eu tenho que ir no seu colo. Ai, como é longe o parquinho que a gente tava, ela tá aqui no banco, né, Laira? Sim. Ai, gente. Cheguei em casa. Agora tá tudo seguro, tudo tranquilo. A gente não viu mais a feira. 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 Como que fala, Laira? Feira. Isso, é por aí. Eu tô até nervosa, gente. Eu nem sei como fala. Mas já chegamos em casa, Laira. Sim. Tá tudo tranquilo. É, a luz é apagada, tá? Eu não vi nunca mais. Não. Eu acho que... Eu vou assistir o vídeo depois. Eu acho, Laira, que é coisa da nossa cabeça. Eu acho que a freira nem existe, galera. Acho que nem existe. Nem existe.